Amados e queridos irmãos, hoje estamos a celebrar a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Hoje a leitura de São Paulo a Timóteo faz um apelo, faz uma recomendação, que antes de tudo possamos fazer preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, e toda a piedade e dignidade. Aqui vem as palavras-chave, vida tranquila e pacífica. Hoje as políticas, mais de uma vida tranquila e pacífica, estamos a levar uma vida de tortura, uma vida de privação, uma vida sem piedade, uma vida sem dignidade. E hoje São Paulo a Timóteo faz este apelo às autoridades, que procuram dar o melhor de si, para trabalhar para uma vida digna do ser humano. E hoje no Evangelho encontramos a imagem do centurião. O centurião preocupado com seu cérebro, que estava muito doente, quase a morrer, mas contudo reconhece as suas limitações. Que Jesus não era digno de entrar à sua casa, mas preocupou-se pelo seu cérebro. E hoje muitos patrões, muitos chefes, não se preocupam com a vida dos seus trabalhadores. Os trabalhadores os servem quando estão sãos, com saúde, conseguem trabalhar, mas quando já não servem, esse trabalhador às vezes é metido de lado. Ou ainda em algumas instituições, as pessoas valem quando oferecem trabalho, quando estão cansadas, doentes ou pela invalidez, essas pessoas já não servem. Essas pessoas são descartadas simplesmente. E também é a mesma realidade entre as famílias. Quando o pai, a mãe ou aquele que trabalha ainda tem força, todo mundo respeita. Mas quando já não tem as possibilidades, estas pessoas já não são consideradas, são afastadas, procuramos esta atitude que nos é chamada de hoje, de reconhecer a dignidade da pessoa humana e o trabalho da pessoa humana em todos os momentos, particularmente os governos, e oferecer uma vida tranquila, pacífica e digna para os seus cidadãos. Assim seja.